Música Camarão que tome a montanela, hoje é dia da casa, amanhã no chão, amanhã no coração, amanhã no coração, amanhã no chão, amanhã no chão, amanhã no chão, amanhã no chão, amanhã no chão. Música Camarão que tome a montanela, hoje é dia da casa, amanhã no chão, 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 amanhã É de madureza, José, é de madureira Eu sou José, o meu Deus nasce em mim E felicidade a mim é poder de se contentar Com a dança, ele não quer e perguntou Mas quem viveu é que o mundo não é sorte de liberar E te agradece, você sonha no destino E tem sempre conseguido, mas as pessoas só dançam E sobe o povo, a rima não atacar Ó, por isso, essa mágoa faz você, mas a brincadeira é porque É de madureza, é de madureza, é de madureza É de madureza, é de madureza, é de madureza 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 Chico, o meu Deus nasce em mim Chico, o meu Deus nasce em mim Leveu uma barca churinha Com seu peito morcada Hoje não faz a mentira Hoje não faz a mentira Chico, o meu Deus nasce em mim Leveu uma barca churinha Ele é de madureza Ele é de madureza E ele é de madureza Chico, o meu Deus nasce em mim Chico, o meu Deus nasce em mim Chico, o meu Deus nasce em mim Leveu uma barca churinha E o nosso peito morcada Hoje não faz a mentira Ela não faz a mentira Chico não aceitava, mas tem uma man Ray pra se dor Ele diz que vai na cheia, ele é de morda me ar Ele é de morda me ar Vão o povo corneando, vou fazer bem, não tem um amor de amor Ele é de mim de mim, é de medo, então eu vou adiçar Dizendo as casas do norte, ele está no meu vapo a lorixar Ele é de morda me ar Medibagastão, medibagastão, medibagastão Se a pessoa vai ser sangue, fez o que extraia o outro não, não caia, mas não caia o lugar Chupa, me pôde, mas o companhia tem proteção Pessoa, me cair, 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 me cair Medibagastão, 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 medibagastão Medibagastão, medibagastão